Nasci com a sina de ser perigoso, cresci no sistema do povo do norte Usava na cinta, facão bem cumprido, garrocha, dois canos da marca Laporte Nas festas que eu ia disposto a brigar, quem me conhecia saía de trote As moças bonitas dançavam comigo e os homens dançavam, era no meu chicote Um dia encontrei um cabra valente, ele puxou da arma, mas não teve sorte Fiz ele passar debaixo de uma cerca, rasgar toda a roupa e quebrar o cangote Meu nome correu por todas as partes, ficou conhecido o terror do norte Ainda tem o facão que eu ganhei do Lampião, parece punhal dos dois lados, tem gorde Na vida que eu levo já ando cansado, só pedindo adeus pra que mande a morte Não acho ninguém que me tira a vida, porque sou valente, sou rijo e sou forte Ainda tem o avião, parece punhal dos dois lados, tem gorde Obrigado.